A Samsung apresentou na última edição do seu evento Unpacked a nova família de relógios inteligentes Galaxy Watch 6, que chegou para fazer companhia para os novos smartphones dobráveis da marca, o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5, e também para fazer parzinho com os novos tablets da série Galaxy Tab S9. E isso você já sabe porque acompanhou os posts do blog falando desses lançamentos. E se não acompanhou, você não sabe o que está perdendo e já aproveito para você visitar o TargetHD.net, porque todos os dias eu publico resenhas, notícias, dicas, tutoriais, enfim, tudo que está relacionado a esse mundo da tecnologia que tanto amamos. Uma coisa que poucos produtores de conteúdo comentaram sobre os novos relógios inteligentes da Samsung é o fato da empresa sul-coreana ter abandonado o sistema operacional Tizen para adotar o sistema Wear OS 3 do Google em versão personalizada ou altamente inspirada na One UI, como queira. Essa mudança representa um salto importante para a Samsung, que agora é o principal defensor do Wear OS, ficando acima até mesmo do Pixel Watch do Google e tomando uma posição de frente para defender os benefícios desta plataforma. Bom, quais são as consequências dessa decisão para o mercado de smartwatches e para as nossas vidas em particular? Será que finalmente o Watch OS com o Apple Watch encontrou um adversário de peso ou uma ameaça ao seu reinado no mercado de relógios inteligentes? A transição do Tizen para Wear OS representa uma mudança drástica no software dos relógios Samsung e os usuários dessa marca sentirão as consequências dessa mudança de forma direta rápida ou indireta. O Tizen era um sistema operacional com boas ideias, mas ficou muito mais conhecido pelo grande público por ser uma camada pesada sobre o sistema operacional Android, o que impactava na fluidez do software e dificultava a implementação de novos recursos nos dispositivos. Agora, com o Wear OS 3, a empresa promete uma experiência mais suave e integrada, trazendo a aguardada renovação generacional e recuperando o icônico design dos relógios Classic. Algo, inclusive, que se materializou nas duas versões do relógio com a adoção da nomenclatura Classic em um dos modelos. E isso não seria possível com a manutenção do Tizen nesses relógios. Enquanto o Wear OS 4 é aguardado para o futuro, a Samsung, no presente, faz uma aposta certeira com o Wear OS 3, tornando-se pioneira na adoção do novo sistema operacional para os smartwatches, além, é claro, do Pixel Watch do Google. Essa jogada estratégica pode posicionar os novos Galaxy Watch 6 como os verdadeiros salvadores do Wear OS. É só você parar para pensar com um pouco de racionalidade. A Samsung possui muitos usuários que estão construindo um ecossistema de produtos da marca baseado na experiência de uso que esses mesmos dispositivos oferecem. E para quem já tem um computador e um smartphone dos sul-coreanos, investir dinheiro para comprar um relógio inteligente do mesmo fabricante não é um passo tão distante ou ousado para alguns consumidores. Até porque a palavra de ordem para os fabricantes de tecnologia é ecossistema. Foi basicamente isso que a Apple fez com os seus produtos e, dessa forma, a gigante de Cupertino ganha pilhas de dinheiro enquanto que os demais fabricantes pegam as migalhas do chão ou tentam pegar a parte do bolo copiando a estratégia da Apple. Outro ponto que joga a favor da Samsung esbarra em um dos seus concorrentes dentro do segmento de relógios inteligentes, o Pixel Watch do Google. A gigante de Mountain View tem como hábito restringir a disponibilidade de alguns dos seus produtos. Os consumidores brasileiros sabem muito bem disso, pois comprar alguns produtos do Google no Brasil passa bem longe de ser uma tarefa fácil. E o Pixel Watch entra nessa regra. O produto não está oficialmente disponível para compra no Brasil e isso faz com que outros fabricantes aproveitem essa oportunidade para capitalizar em cima dos clientes interessados neste produto. Já a Samsung apresenta seus novos relógios em praticamente todos os mercados globais e esse contraste entre os sul-coreanos e a gigante de Mountain View gera críticas e questionamentos sobre a estratégia do Google para os seus produtos. Com a chegada do Wear OS no Galaxy Watch 6 em um futuro não muito distante, temos a constatação de que no presente o caminho está muito bem empavimentado para uma eventual tentativa de expansão de mercado para a Samsung no segmento de relógios inteligentes. Além de ser um excelente momento para engajar os usuários do Wear OS, o que pode eventualmente aumentar também a participação do mercado deste sistema operacional. Ao trazer o Wear OS 3 para os seus relógios, a Samsung não apenas reformula a experiência de usuário, mas também fortalece sua posição como líder no mercado de smartwatches para dispositivos Android. A combinação do hardware de qualidade com o novo sistema operacional torna o Galaxy Watch 6 e o Galaxy Watch 6 Classic opções interessantes para os consumidores em busca de funcionalidade, estilo e inovação em um único produto. Por outro lado, com a incerteza sobre a atualização do Pixel Watch para o Wear OS 4, o Google precisa repensar com certa dose de urgência a sua estratégia e oferecer maior disponibilidade de seus produtos em diferentes regiões do planeta, especialmente em mercados emergentes, como é o da América Latina. Se as calculadoras do Google conseguem trabalhar bem em diferentes cenários e situações, então será fácil para os seus executivos perceberem que a conta não fecha. E mesmo assim, alguns desses executivos não vão entender o que está acontecendo. Isso é, se essa turma engravatada não chutou o balde de vez, ligando um dane-se para o sucesso ou fracasso do Wear OS, algo que é bem difícil de acreditar. Por outro lado, bem sabemos que o Google é uma empresa beta. O Google adora fazer experimentos com seus produtos sem muitas preocupações em sucesso e progresso, para depois abandonar esses produtos como se eles fossem o nada. Vídeo Google Lens que foi abandonado, o Google Feed que foi abandonado, enfim, várias plataformas, o próprio Orkut que era líder de mercado foi abandonado. Se bem que aí o Google percebeu o timing das coisas e entendeu que estava todo mundo migrando para o Facebook, então nesse caso eu até consigo entender a decisão de morte do Orkut. Enfim, se em algum momento no futuro o Google matar o Pixel Watch e o Wear OS, não será uma novidade porque é o perfil da empresa, está no DNA da empresa fazer esse tipo de coisa, tomar essas decisões de forma até implacável e sem considerar a opinião dos usuários. Logo, não será surpresa se essas plataformas de relógios inteligentes da gigante de Mountain View desaparecerem em algum momento no futuro. De qualquer forma, seja bem-vindo aos smartphones da Samsung Wear OS. Espero que você goste da viagem que você vai experimentar a partir de agora. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri